O cartão de memória pode ser reaproveitado em outro celular? Pode sim, tá? Você pode pegar esse cartão de memória e utilizar em outro celular sem problema algum, tá? Alguns celulares, pode ser que aconteça que dê algum problema na hora de utilizar os arquivos que estão naquele cartão de memória. Como se o sistema que você colocou, né, o sistema que o celular tinha e o sistema que você colocou no celular novo são incompatíveis de alguma maneira. Aí você só vai conseguir utilizar aquele cartão de memória se você fizer uma formatação. Aí se você formatar, você vai apagar tudo que tem dentro do cartão. Às vezes pode acontecer, tá bom? Tchau, tchau.